Eu esse ano vou embora pro sertão farria pelo São João Forza com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro e tirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão farria pelo São João Forza com mais de mil Tem que pegar a sua bagagem, seu baú Olha o microfone do cara, mostra aí a adaptação Tem um videozinho lá no YouTube mostrando Uma mangueirinha, mangueirinha mesmo dessa de matéria de construção aqui Acabou Ou seja, ele fala aqui, o som passa por dentro da mangueira e vem até o microfone original da câmera Você não precisa modificar a câmera Fica E tem outra case dessa lá, se caso eu precisar fazer um mergulho com ela eu uso a lacrada Aí no caso ele tá usando a SJK 4000 Isso Ele é o canal Motoca Viçosa AL Diretamente de Viçosa, Alagoas Valeu, valeu Tem um rapaz aqui Qual o motogrupo? Otoclube Orgulho Nordestino Aí representando meu motoclube Conhecendo o Alexandre São Lourenço da Mata Show Pegar aqui na camisa Orgulho Nordestino Olha a bandeira Bandeira? 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 Bandeira Marinambuco, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Valeu Souza Rider E aí, tudo bom? Edson Paz Edson Paz 88 na área mais uma vez aí pra vocês diretamente aqui de Recife no Parque Dona Lindu Se você quiser ir pra Jericuacuara com a moto pequena, fale com o cara Jericuacuara, Lençóis Maranhense, Teresina, Salvador, Maceió, Aracaju... Fechei o Nordeste já, graças a Deus Agora vamos para Serra do Rio do Rastro e Cataratas do Iguaçu É, tá certo Olha a galera aí, ó É o Fábio Aqui do Recife Acaba a nossa camisa aí do canal, Edson Paz 88 É isso aí Show de bola A galera aí que veio visitar Fazer o meu agora Aqui no grupo Vou botar no grupo aqui Galera, tudo aqui, ó Beleza pura Aqui é o Fismael Pimenta Fismael Fismael Estou acompanhando aí do grupo de Edson Paz, beleza? E ele e a galera dele aí, ó A galera dele aí vindo Prestigiar aqui, ó A barca, a barca Fismael Aqui já fechou o Nordeste Boa viagem de Recife Bocas Galerinha aí do Edson Paes Vamos dar aquele rolé Até o marco zero Show de bola Ele veio de João Pessoa Dia do Jogo do Brasil Mas é show cara Conhecer aí as pessoas Participam dos canais Do Youtube Aí o Carlos E sua Fazer 150 Olha ele aí Seu motogrupo é orgulho de ser nordestino Olha aí a galerinha O Edson eu conheci Quando eu postei uns vídeos Meus Lá em Calhetas Aí o Youtube Sugeriu pra mim Um vídeo dele também Lá em Calhetas Indo pra Calhetas Semelhança de conteúdo Aí eu assisti Achei legal Principalmente pela Narração Que ele faz Cara parece um locutor E A simpatia Com que ele apresenta o canal Aí eu comecei a assistir Outros vídeos Até achar um vídeo dele Que ele foi pra Jericoacoara Meu amigo É um sonho Ir pra Jericoacoara Lá em Jijoca Jijoca de Jericoacoara Naquele espaço reservado Pro Prazer Aqui em Boa Viagem Recife Pernambuco Ah então Aí Impressionado Com Com as viagens Que ele fez Com a moto pequena Independente da moto Até que Se fosse uma moto grande Seria uma Uma bela aventura Porque A quilometragem é alta Os lugares São remotos Quer ver Jericoacoara Lençóis Maranhenses Meu amigo Aí então Fique acompanhando O canal dele É É ótimo Show de bola Aí ele marcou Esse encontro aqui Só que ele não previa Que nesse dia Seria o jogo Do Brasil Brasil vs Suíça Eu acredito Mas eu prefiro Estar aqui Com a galera De que Assistindo esses jogos Comprados Aí Conheci ele Pessoalmente Ótima pessoa Eu sou baixinho Pessoalmente Ele parece ser mais alto É isso aí Edson Continue com o seu canal Sendo essa pessoa Que você é Show de bola E a esposa dele Acompanha Em todas as viagens Vai pra longe Ela disse que É cansativo Mas É Como é que ela falou É Vale a pena Né Todo esforço Vale a pena Porque O lugar que eles foram É Paraíso Olha só A paisagem Do cais Do Zé Estelita Ali as torres gêmeas O cara pescando aqui Valeu Shopping Rio Mar Como diria Del Deus é maravilhoso Deus é perfeito Em tudo que faz Show de bola Meu vagu Vimos lá da ponte O cais José Estelita Agora Estamos nele Passamos ali na ponte Não dá pra ver Sente só Não dá pra ver Eu moro aqui em próximo né, Camaragibe, não tinha filmado aqui ainda, é o que eu acho Só o Edson aí pra tornar as coisas realidade Aqui é o Recife, caralho Da lama ao caos, do caos a lama, mas é Recife Vamos pegar aqui esse viaduto que passa Ao lado do Forte de Cinco Pontas à esquerda Deixa eu ficar em pé aqui pra ver se... Acho que essa hora não pega não Curva acentuada Deixa eu ficar aqui pra ver se... Tchau, tchau. Recife é lindo, cara. À noite nem se fala. Como eu falei, né? Do caos à lama. Mas é bonito. Olha que espetáculo de luzes e cores. Mais uma ponte. Do Recife. Rios. Montes, rios e overdrives. Impressionantes esculturas de lama. Pois é, nós fomos para o Recife Antigo. O Edson ia fazer até um... Ia não, vai. Fazer um sorteio de uma camisa lá. E não pude ficar porque é o aniversário do meu sobrinho. E eu já estou absurdamente atrasado. Mas valeu, Edson, pela presença. E estamos juntos. Valeu! Olha aí, Edson. Ainda deu tempo de chegar e aproveitar um pouquinho da festa. Sente só. Pizza brotinho e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma